Eu passava na pista voado, cheio de ódio com o tambor de galo Fazendo a onda, tô pela serrinha de goro tocando no som do carro A limãozinha tá no faro, se tenta contratar mandado Tô pelo acesso com os cria, na bandoleira um fuzil camuflado Tá paz, no alto da serra, tá paz E se eu tiver mandado a bala, vou Mó paz, deixa amado lá que eu tô jogando Coelho montou a troia, foi na congonha, chure que deixou vários fodidos Baqui no juramento, missão concedida, voltamos com vários bico Os soldados dos Salomão só tem menopse E a nozinha é um revoltado, cheio de ódio, capoto blindado Dois dias virado na mata, se os alemão bruta vai escutar o AR Na SJ eu sou ando abusado, com tambor vários pente de galo Se o mano deu toque no rádio, vocês podem até brotar com o PM Desde menor sou revoltado por o TCP Perdi vários amigos, bom que eu na linha de frente E nós se riu, menorzinho, bota pra fuder Todinha é aí, baby, doido pra caçar cv O menor, doutrinado, pronto pra dar tiro Vacilou, vai de mala, meu bonde é psico Mira a lesina, glock, um tempão de trinta tiro Eu passava na pista voado, cheio de ódio com o tambor de galo Fazendo a ronda, tô pela serrinha, de agora tocando no som do carro Alemãozinho tá no faro, se tenta contrata, mandado Tô pelo acesso com os cria, na bandoleira um fuzil camuflado Tá paz, no alto da serra, tá paz E se tiver mandado a bala vou Mó paz, deixa a marola que eu tô de boa É, é, é C.